No ritminho ela vem jogando Na frente da equipe Viu os amigos trajadão Ficou naquele pique A tropa do mantém Hoje vai te deixar forte Ela vai sarrar, vai sarrar Nos menor que tá de lacoste Vai jogar, vai jogar Por menor que tá de groque Vai sarrar, vai sarrar